Olá, torcedores da Fórmula 1, aqui é o canal Farofa News trazendo mais uma notícia sobre Lewis Hamilton, piloto da Mercedes. Recentemente, Hamilton abriu o jogo e revelou que a sua opinião sobre o carro da temporada, o W14, não foi ouvida pela equipe alemã. Mesmo com uma vitória em 2022, a equipe decidiu manter o mesmo conceito para o veículo neste ano, de zero side pod. Em um podcast pós-corrida da BBC, Hamilton comentou sobre os problemas que existiam no carro e destacou que, como o piloto experiente, sabe do que um carro precisa e o que não precisa. Ele afirmou que a equipe precisa assumir a responsabilidade de não ter ouvido suas sugestões e trabalhar para melhorar. Hamilton disse, eu já pilotei muitos carros na minha vida, então sei do que um carro precisa, e sei do que um carro não precisa, e acho que é realmente sobre responsabilidade, é sobre assumir e dizer, sim, quer saber, não ouvimos você, não é onde precisa estar, então temos que trabalhar, apesar do desapontamento. Hamilton ressaltou que alterações ainda podem ser feitas para melhorar o W14 e que a equipe precisa se unir como um time. Ele também destacou que a Mercedes ainda é uma equipe multicampeã na Fórmula 1, mas que desta vez eles não acertaram. E você, o que achou da declaração de Hamilton? Será que a Mercedes ainda tem chances de melhorar o seu carro para esta temporada? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais notícias e atualizações da Fórmula 1. Até o próximo vídeo. Valeu!